E aí, meus vizinhos enrolados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no YouTube. E se você tá chegando agora, já deixa o seu likezão, se inscreve aí no canal, que vai me ajudar demais. Estamos rumo à meta dos tão sonhados 100 mil seguidores. Eu sou o Lucas Krauch, da tão sonhada meta de 100 mil inscritos. Eu sou o Lucas Krauch, especialista em conquista e desenvolvimento pessoal masculino. E o vídeo de hoje, nada mais, nada menos do que um rolêzão do jeito que vocês gostam e do jeito que vocês merecem. Porém, sem ter um fato, toda vez que eu vou pra um rolê, eu começo a filmar e eu vou me empolgando, vou ficando muito louco. Aí eu vou curtindo o rolê e esqueço de terminar o vlog. Então, eu tô saindo aqui da minha casa agora, tô aqui no APzinho. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo de eu mostrando só o AP aqui pra vocês, comentem aqui que eu faço também. Mostra minha casinha nova aqui, que não tem muita coisa ainda. Por exemplo, aqui era pra ter um móvel de televisão. Ainda não tem nada, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos, do jeito que a gente pode, comemorando cada conquista. Então, vamos pra esse rolêzão. Vou pegar agora o Lucas lá na casa dele, que é um parceiro meu. Ele fez o Vai Dar Namoro Comigo, que vai passar no Dia dos Pais, inclusive. E vamos aí ver o que vai dar nessa loucura. É o que eu falo, né? Rolê a gente tem que ir com a expectativa de curtir, ficar com os nossos amigos, dar risada. E o que tiver que acontecer, consecutivamente, vai acontecendo. Fechou? Então, já volto aí. Vamos pro rolêzão. Estamos chegando aqui. Pra quem não conhece, aqui é o Luquinhas, o Lucas Paor. Talvez. Moleque, não dá um não, não. Dá uma mostrada no shape aqui. Mostra o shape aí. Tira a camisa aí, tira a camisa aí. Você tá maluco? O moleque é físico turista. Chegamos, tamo na Avenui. Avenui. Avenui? Avenui. Sei lá, hoje é show da MC Davi. Só vamos. Acho que a van deles já chegou, hein? Ó a fila. O pessoalzinho já tá tudo aqui, ó. Só vamos, tá? Acabamos de chegar no rolê e, ó, que amarginho, eu tô nunca decepcionado. Por isso que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Ó. Cuidado com ele mente, tá? Cuidado com ele mente, tá? Só um pouquinho. Só o necessário pra deixar de mim. Qual que é a meta? Quantas poucas você vai beijar hoje? Quatro. Você vai beijar alguém hoje? Você é o primeiro? Posso fazer uma pergunta pra vocês? Aproveitando que vocês estão jogando, agora vocês conseguem enxergar que eu só morro dentro de vocês. Deixa eu testar uma coisa. Calaco! Ô Paulinho, ô Paulinho. Eu vou com você no shopping e você vai comprar roupa nova. Ó o estilo. Gostei, gostei, gostei. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Agora eu vou aprender a fazer a jogadinha. Eu não assumo esse B.O. Ó, eu vou fazer o primeiro desafio pro Lu. Eu quero ver se ele é bom mesmo. Duas pulseiras aqui no camarote. Eu quero ver você fazer duas meninas pra cá, lá pra cima. Eu quero ver se ele é bom. Já chegou ali, fez uma brincadeira no story nela. Ela vai se... Não, 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 não. Ô, ô, ô. Que isso? Até na live? Cara, acho que até a gente te avergando. Ninguém não cuidou. Porra, que isso, cara. É que cola. Que isso, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Diminuí-lo bem, pô. Como é sair com o de enrolado? Como é sair com o de enrolado? A periculosidade é altíssima. Toma cuidado, na moral. Tá gostando? Tá gostando? Então sim, vamos. É gostosinho. Ô, 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 ô. Mostra qual que é o segredo do rolê. Esse é o segredo. Dá um chote pra alguém. Tá feliz, tá? Cadê, 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 cadê? Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Quero ver se ele cumpriu ou não o desafio. Vai, besta. Colocou a mulher na camada de errado. Quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver. Cumpriu o desafio. Oi, amiga. Como você chama? Oi. Como você chama? Nicole. E você? Eu tô aí. Como você chama? Eu falei pra ele conhecer as duas meninas mais bonitas do rolê. Olá. Eu quero beijar. Você também quer? Eu quero beijar. Vamos achar aqui pra dar um beijo. É isso? Ei, 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 ei. Ei, que dá? Aqui no Brasil tem corrupção. Eu quero roubar seu coração. Vamos. Eu quero beijar. Que eu vou comer aquela mina gostosa Eu já busquei uma coisa que os dela falo que E na vez ela sou que eu fudei aqui Hoje pela coisa é o que é direito Eu acho que eu vi, mano Vai, maminha, vai Um milhão Um milhão de cintos Você? Um milhão de cintos Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Para, 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 para tudo Irmão, você não vai perder a chance de se tornar um desenrolado, né? Você viu que os caras que estão andando comigo Estão pegando todas E aplicando tudo que eu ensino na Lenda Conquista Então clica no primeiro link abaixo E vem para a nossa comunidade Fala que ela vem me comer Amei, eu também faço Estamos sem moral aqui, tá? Estamos sem moral aqui, tá? Ai, 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 ai O que é isso? E aí 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 Eu falo, vocês não agrediram? Ela não para de beijar. Ela não para de beijar. O que você está fazendo isso? Ela não para de beijar. Ela não para de beijar. Ela pega o número 2. Ela não para de beijar. Ela não para de beijar. Quem anda comigo é assim, tá? Quem anda? Olha, olha. Acabou o rolê porque acabou as bocas. Esqueça tudo. Acabou as bocas para beijar e acabou o rolê. Acabou o rolê, acabou as bocas. É isso, e agora? Mas eu quero pegar mais alguém. Afterzone? Afterzinho? Esqueça tudo. Ah, não. Não, fala uma cantada. Só inglês, só inglês. Ok, ok, baby. Inglês é assim, ó. Your name is Avon? Yes. Why? A vontade é que eu estou de france deles. Ela rabisca, tá? Olha o crown. Boa, crown. Quais as ideias? Fala qual é a mulher que você chegou hoje, irmão? Olha, você não viu, não? Eu vi, claro que eu não vi. Ah, velho. Veio uma ideia sua, viu? É mesmo? Qual? Fala pra mim. Fala, meu amigo. Eu cheguei ali e falei assim, ó. Tu me conhece? Ela falou, não. Falei, então prazer. Tá pensando agora. Deu bom? Deu, claro que deu bom. Deu bom. Meu amigo beijou na boca demais. Quem era eu? Jota junto. Irmão, curtiu? Tá ligado, né, pai? Graças a você, eu peguei a minha no camarote. Domingo é assim, tá? De nada. Amém. Mano, chega na boca que eu fiquei. Então esqueça tudo. Aprendi continho rolado aqui, ó. É, conclui muito. Olha o céu, tá lindo. Caralho. Só não tá mais lindo o seu sorriso. Ó, deixa eu ver se aprender uma coisa. Faz assim, ó. Faz assim. Você sabe pra que serve o espaço entre esses dedos? Toca aqui. Pra gente dar a mão. Que isso? Eu já fiz umas cantadas com ela lá, não lembro. Eu lembro assim, eu falei, eu sou sapatão. Você sabe pra que serve o espaço entre esses dedos? Não, porque... Pra gente colocar a nossa mão assim, ó. Eu sou. Verdade. Tchau. Se inscreve aí no canal. Ó, se inscreve, deixa o like, comenta muito assim, ó. Quero a Lari de volta. Se vocês comentarem... Oi? Se vocês comentarem muito assim, ó. Quero a Lari de volta, de volta com a Lari. Eu volto com a Lari, mas namorou agora.